Vá logo, aperte o passo. Vejo que você está louco para ir. Estou te dizendo, ele é um grande filho da puta. Maravilhoso. Mal consigo acreditar que finalmente peguei o desgraçado. Geralt, me ajude a quebrar aquilo. Com certeza vamos chegar na caverna do gigante por aqui. Eu te dou cobertura. Vou me posicionar para manter o gigante no campo de visão. Está ficando mais frio. Devo estar chegando perto. Cuidado agora. Um passo em falso e você pode acordá-lo. Ei, rápido! Tire-me daqui antes que ele acorde! A chave deve estar em algum lugar por aqui. Espere! Sabe do que eles chamam o Vidi? De louco. E não é à toa. Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante. O quê? Porra, um craite! Ficou maluco? Achei que ele fosse seu camarada. Ele é. Por isso que sei o que ele é capaz de fazer. Tudo bem. Acho que ele deve ficar na jaula, então. O quê? Não me esquecerei disso, Ankraite! Você quer toda a glória só pra si? Solte-me agora mesmo! Não me esquecerei disso. 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 Vamos. Não, não, não. Vidi, pobre idiota, eu disse que ia ter me libertado. Você não deve se culpar. Convig nunca dava para saber. Ele poderia ter ido para cima do gigante com os próprios punhos assim que saísse. E isso poderia ter significado a morte de todos nós. Graças à sua ajuda, Lobo Branco. Geralt, o assassino do gigante. Vou garantir que os bardos façam uma canção. Com certeza soa melhor do que o Carniceiro de Blavig. Então que seja. Vamos embora daqui. Vamos. Você vai voltar para Ardiskeling? Sim. Até porque, no fim das contas, serei coroado. Matei um gigante, reconquistei Andvik e perdi minha tripulação inteira. Quem mais se candidatou? O Lugo está do roxo, sem dúvida. E o Otrig, Svanhig... E a Ceres. A Ceres? Minha irmã? Mas ela... Ela partiu em direção ao Spikerog. Sozinha. Sozinha? Mas que raios ela estava pensando? Ela foi ajudar o Uda Ardisk. Você não acha que ela consiga? Oh, deuses Séris! Ah, bruxo! Por acaso você não estaria indo para Spikerog, não é? Ainda não sei. Seu pai me pediu para ir, mas... E se eu ajudá-la? E ela vencer? E for coroada a Rainha de Skellig? Você também me ajudou. Digamos que equilibrou as chances. Que os deuses decidam o resto. Pensei que você não confiasse plenamente neles. Estou disposto a dar uma última chance a eles. Até mais, bruxo. Passar bem, Ancrait. Passar bem, Ancrait.